Vamos criar um novo penteado para a Auri! Eu trouxe pra você um novo fio de joalheria! Ótimo! Cubre a cabeça com uma camada de envoltório de sarão. Adicione um lenço umedecido no topo. Tá tão escuro! Eu não consigo ver nada! Buu! Eu sou um fantasma! Pegue uma base de peruca e pinte-a de ouro. Mas nossos estilistas criaram um visual diferente para a Auri. Enrole muitos fios em um furador e cole-os. Seu lindo cabelo encoracolado é tão saltitante! Que volume incrível! Auri pode pentear seu cabelo encoracolado com uma escova como essa! Nossa menina tem olhos verdes, sombra dourada e estrelas nos olhos. Finaliza a maquiagem com gloss. Ela parece tão bonita! O cabelo de Auri cresce muito devagar. Minha amiga me recomendou uma solução pra esse problema. É hora de experimentar uma máscara capilar mágica. Vou aplicar a máscara. Parece bonito! Deu certo! Eu adoro mudar de visual! Meu sonho se tornou realidade! Silvia quer tirar a maquiagem antiga. Eu amo delineador, brilho labial brilhante e sombra brilhante. Até as sobrancelhas e estrelas em suas bochechas são prateadas. Aplique tinta acrílica metálica ao longo da linha do cabelo. Faça franjas com correntes de prata. Uma fita de strass e correntes de acessórios com estrelas vão criar um visual incrível. A casa de Silvia tem uma aparência prateada. Tudo precisa brilhar como eu! Na proposta, é hora de eu me preparar. Opa! Parece que essa escova de cabelo não vai funcionar pra mim. Eu posso usar esse espanador. Silvia poliu todas as correntes pra que brilhem como estrelas. Ótimo! Agora o meu cabelo parece mais brilhante do que uma bola de discoteca. O tecido atlético dourado é o material perfeito pra um vestido. Nossa! Ficou muito estiloso! Podemos fazer uma saia tutu de organza com estampa floral. Há um laço enorme nas costas. Os sapatos devem combinar com o resto do visual. As sandálias douradas ficaram perfeitas! Uau! Um admirador secreto me enviou um presente! Esses lindos brincos vão completar o meu look. A Aura está se preparando pra conhecer a sua amiga. O que eu devo escolher? Os dois vestidos ficam bem. Mas este com uma saia grande é o meu favorito. Vamos fazer um chuveiro para a Sylvie. Azulejos impressos são muito sem graça. Mas os assentos brilhantes vão transformar numa peça única. Cubra uma barraca de isopor com azulejos e o chão vai ficar coberto de estrelas brilhantes. Cubra as laterais com papel espuma. Instale os móveis do banheiro. Adicione uma cortina de chuveiro. Sylvie está se preparando pra tomar banho. Ela só precisa de água com glitter pra tomar banho. Agora eu também brilho! O que poderia ser melhor do que isso? Passa um saco com anel de plástico. Corte! E as paredes laterais serão feitas de círculos de papelão espelhados. Decore o exterior com inserções rendadas. Pinte de dourado. Cordões de ouro feitos de couro artificial são fortes o suficiente pra segurar a sua bolsa. Aurea é muito tagarela! Ela poderia falar com o amigo ao telefone por horas, até perceber que tá atrasada. Tudo bem, estou pronta! Só preciso pegar minha bolsa. Qual delas eu devo escolher? Esta ou esta? Nada vai caber aqui. Há muitas bolsas na prateleira. Então é difícil encontrar o que eu preciso. Aqui está! Tudo o que eu preciso vai caber aqui. No caso de Aure, são muitas e muitas coisas. Eu preciso de todas essas coisas. Eu não posso esquecer nada! Aure finalmente saiu. Eu achei que você não viria. Estou feliz por você estar aqui. Um vestido longo é muito formal pra Sylvie. Eu amo um vestido mais curto. Podemos fazer ombreiras legais com lantejolas holográficas. Estilize o decote. Decore a fenda da saia com correntes. Quero que todos ouçam esses sinos. Eu adoro seu centro das atenções. Depois de um banho, Sylvie foi dar uma volta. Vamos conferir. O meu vestido é o mais brilhante. O meu vestido é o mais brilhante. Meu cabelo parece perfeito. Isso mesmo, eu preciso de uma bolsa. Pra onde foi? Eu verifiquei aqui, atrás do sofá e até atrás da minha mesa de cabeceira. Eu tava quase pronta pra sair. E agora tá tudo arruinado. Vou ter que comprar uma nova. Podemos fazer uma bolsa elegante com uma aba de tecido holográfico. Decore com correntes, strass e um chaveiro em forma de estrela. É como se essa bolsa fosse feita pra Sylvie. É perfeito e tá na moda. Depois que ela não conseguiu encontrar sua bolsa, Sylvie foi até uma loja pra comprar uma nova. Há tantas pra escolher. A funcionária da loja ouviu o que ela queria e ofereceu algumas opções diferentes. Não brilha e parece muito formal. E essa? Essas cores me deixam triste. Eu sei o que você precisa. Enquanto Sylvie lia uma revista, a funcionária encontrou um modelo exclusivo. Uau! Sim, é essa! Brilho, estrelas, eu tô feliz, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Vote logo! Goodbye! Contorne um pote de plástico como esse e corte uma parte. Coloque plástico amarelo no fundo. Adicione canudos nas laterais pra que seja mais seguro. Cubra a banheira com metal acrílico dourado. Tá tão limpo que brilha! Podemos fazer um chuveiro com enfeites e um fio de fone de ouvido antigo. Cole alguns elementos pra fazer uma torneira. As torneiras vermelhas e azuis regulam a temperatura. Passa uma cabeceira de tecido de lantejoulas. E com miçangas como pernas, a banheira vai ficar firme em qualquer superfície. A Aurea adora tomar um banho de espuma depois de um longo dia de trabalho. Estou tendo uma noite de autocuidado. Vou encher a banheira com água quente. Eu preciso de muita espuma. Preciso de café, guloseimas e do meu telefone. Todas essas coisas me ajudam a esquecer os problemas. Ai, tem tanta espuma! Essas toalhas felpudas são tão macias que absorvem toda a umidade. Vamos mostrá-lhe uma cozinha experimental. Silvia adora comida em comum. Ovos fritos com especerias prateadas. Hum, as gemas brilhantes parecem tão deliciosas. A amiga dela adora fast food. Passa massa pra pães crocantes. Frite um suculento hambúrguer de argila. Adicione uma pequena fatia de queijo cheddar. E fatias de alface e tomate por cima. Cubra tudo com um toque que tenha sementes de ouro. A Auri pede hambúrgueres em todos os lugares. É difícil agradá-la. Quem diria que ao invés de sementes de gergelim, ela iria querer ouro? Você precisa da gorjeta ao chefe pra um prato como esse. Que gostoso! As meninas vão se encontrar no Lali Leite. Silvia veio primeiro. Oi! Auri! Você tá atrasada como sempre. Vou pedir as bebidas então. Aqui estou! Oi! Você tá ótima! Você também! Abraços! Aqui está a nossa mesa. Sente-se! Aqui estão suas bebidas. Eu vou querer um hambúrguer. E eu quero ovos fritos. Um momento. Uh! Esse hambúrguer de ouro é delicioso. Eu mal posso esperar pelo meu pedido. Aqui estão seus ovos fritos. Isso não tá certo. Eu pedi com tempero proteado. Você pode substituí-lo rápido, por favor? Eu tô com muita fome. Aqui. Assim tá bem melhor. Ai, tá delicioso. Tudo estava tão gostoso. Acho que comemos demais. Precisamos ir embora. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Aldrei. Mas todos no mundo subaquático me conhecem como sereia dourada. Felizmente temos massinha de modelar. Em breve um novo top estará pronto. Adicione um pouco de textura pra que pareça a concha. A massinha endureceu? Pronto! E é hora de pintar de ouro. Fios de strass vão deixar o top ainda mais bonito. Anexe uma fita. E três fileiras de correntes de ouro soarão a cada passo. Uau! Lingerie Dariel Secrets! Usaremos tecido de lantejoulas pra fazer uma cauda. E os zíperes vão te ajudar a colocar e tirar a cauda facilmente. Modele as barbatanas. Uma corrente passa pelas laterais. Mal posso esperar pra nadar com eles. Com uma barbatana poderosa como essa, é fácil viajar a longas distâncias debaixo d'água. Aldrei já nadou até a Arca do Tesouro. Só tem uma corrente de ouro. E agora é minha. Aldrei vai nos mostrar a sua casa. Eu moro num ótimo lugar. Veja como o fundo do mar é lindo. A sereia é amiga de todos. Estrelas do mar nadam bem perto. E polvos agitam seus tentáculos quando a veem. Todo mundo aqui vive num mundo subaquático e adora a sereia dourada. Sua irmã é uma sereia prateada chamada Miana. Vamos medi-la. Ela precisa de uma cauda brilhante. Precisamos de uma barbatana feita de lantajoulas prateadas pra combinar. Olha, acabou de aparecer. Uma barbatana de três camadas facilita a manobra entre os recifes. E fica lindo também. A cintura é decorada com cordão de seda e cristais. E correntes nas laterais deixam a cauda mais elegante. Miana tem um estilo único. Em vez de maiô, ela usa um top prateado aberto com mangas. E eu sou a vida da festa. O corte e as mangas têm lantajoulas brilhantes. O topo e a cauda estão conectados com correntes de prata. Basta olhar pra minha roupa. Cada detalhe está perfeito. Mas a sua maquiagem ainda não está. O batom prata será uma escolha muito melhor. E eu tô feliz que Lalilu me ajudou. Eu sabia que eles fariam um ótimo trabalho. E agora eu tô incrível. Miana vive em água fria. Tudo aqui é prateado e brilhante. Como neve fresca. Até os animais. E olha essa estrela do mar. E uma concha deixa a sereia prateada ouvir o eco das águas douradas. Olá! Ela não tá me respondendo. Magia especial significa que Miana pode conjurar uma chuva de prata. Meu poder vem das conchas de prata. E aqui está uma. A sereia tá curtindo a sua vida subaquática. Cole duas camadas de isopor. Crie a textura certa. Faça o encosto do trono usando conchas. No trono é dourado e brilhante. Há cristais na parte inferior. E strass de ouro em todos os lugares. Correntes cobrem cada uma das conchas. Que trono lindo! Audrey sonha em tomá-lo um dia. Para poder dominar o fundo do mar. Por enquanto, seu pai Tritão detém o trono. Sei que minha sereia dourada está sonhando com um trono assim. Vou surpreendê-la. Audrey, você já é adulta? Sim, pai. Por que você tá dizendo isso agora? Eu tenho uma surpresa pra você. O que é isso? Mal posso esperar. Sente-se. Esse trono é seu. Parece com o meu. Uau! Eu não posso acreditar. Eu nasci pra sentar num trono assim. Eu tenho um tridente em minha mão! Opa! Eu me empolguei. Você é o melhor pai do mundo. Vamos conectar uma chave e um espeto de madeira. Espetos de prata vão se tornar um tridente. Cubra os pontos de fixação sob uma concha. Pinte a madeira de prata e cubra com correntes. Há também um cristal no meio. O tridente dá poderes especiais ao seu dono. E você só pode herdá-lo. Não pode comprá-lo. Você se lembra do meu tridente? É hora de você ter o seu. No prateado foi criado pra mim. Mas você precisa provar o seu valor em combate. O pai e a filha decidiram fazer uma competição. E a sorte estava do lado de Miana. Ai! Eu venci! Estou orgulhosa de você, pequena sereia. Agora o tridente é seu. Audrey vai ficar com ciúmes. Vamos precisar da metade de uma estatueta de cachorro. Por que usar patas quando você tem uma cauda de massinha tão poderosa? Adicione uma barbatana forte. Decore a cintura com strass. E a barbatana fica toda brilhante. Que cachorro fofo. Au, au, cu, cu. Há muito tempo as areias viram cães que vivem em terra. Séculos depois, a magia deu cauda aos cães subaquáticos. Eles podem respirar debaixo da água e nadar a longas distâncias. E são muito fofos. Você quer brincar? Pega! Ah, pega essa estrela. O cachorro trouxe de volta imediatamente. Que bom menino! Desenhe uma grande concha no isopor. E a parte de trás do trono tem a forma certa. Desenhe um trono de quatro camadas. Cubra todo o trono com tinta acrílica metálica. Aplique uma camada pegajosa de esmalte e polvilhe com glitter prata. Vamos adicionar um assento de papel de espuma. Pra que seja mais confortável sentar no trono. Decore o trono com correntes de prata e decorações com temas marinhos. O glitter é muito brilhoso. Ótimo trabalho, Lalilu! Ok, eu tenho um tridente agora. Isso significa que eu posso fazer novas magias. Onde tá minha varinha? Vamos trabalhar juntos. Trono! Eu quero um trono! Opsa! Minha primeira tentativa não foi bem sucedida. Um banquinho não é exatamente o que eu queria. Minha segunda tentativa. Trono! Eu ordeno que você apareça! Ah, parece tão escuro. O tridente o tirou de um castelo de vampiros. Errado de novo. Finalmente! Minha terceira tentativa funcionou. Minha não conseguiu aprender a usar o seu tridente. Agora ela tem seu próprio trono de prata. Corte um pequeno pedaço retangular de papelão. Adicione uma camada de cola e polvilhe com glitter. Esse é o cartão de ouro de um banco subaquático local. Todos na família de Tritão usam. Há um cordão dourado nas laterais do cartão. Armazenar o seu ouro em baús é tão antiquado. Isso é o que os piratas fazem. As sereias modernas abriram contas bancárias há muito tempo. Audrey estava brincando com seu cachorro Timmy. E ele adora pegar estrelas do mar. Depois de outro lance, ele sentiu o cheiro de algo novo. E que brilha! Timmy, você me trouxe uma estrela do mar? Ah, o meu cartão! Onde você achou? Agora eu posso comprar de novo! Yes! Bom menino! A sereia foi até uma boutique pra encontrar algo pra completar o seu visual. Tem tanta coisa estilosa aqui. O funcionário da loja está aqui pra te ajudar. Você tá procurando um estilo de grife? Hum, não! Eu preciso de algo especial. Temos acessórios pra todos os gostos. Hum, vocês não tem nada que eu goste. Nós temos um item muito raro. Uma coroa de ouro. Um anel antigo? Está na caixa há muito tempo. Agora só precisamos de uma bandana. O mar trouxe muitas conchas pra costa. Vamos coletar as menores. E decore a coroa com eles. Já tá lindo! Mas vai ficar ainda melhor quando for dourado. Pequenas partes da corrente ficam ótimas aqui. Isso é tão bonito! Eu quero isso! A sereia imediatamente quis experimentar. A coroa é exatamente o que a Audrey queria. Essa coroa é perfeita pra mim! Eu vou levar. Aqui está o meu cartão de ouro. Eu não consigo acreditar no quão linda ela é. Obrigado por sua compra. Vou recomendar sua boutique a todos. Vamos precisar de um anel pra coroa de Miana. Espetos de prata parecem raios de luz. E há cristais brilhantes na parte inferior. Precisamos de mais extras. E eu preciso ter a coroa mais bonita do mundo subaquático. Podemos nos relacionar com Miana. Você simplesmente não pode desviar o olhar de um acessório como esse. As sereias tomaram seus tronos. Você tá ótima, mana. Ai, Audrey. Sua coroa ficou incrível. Eu facilmente criarei uma assim pra mim. Ops. Miana precisa de um pouco mais de prática com magia. Uma coroa de papel alumínio não parece tão boa quanto a dourada. Não fique chateada, mana. Quando eu estava fazendo compras, eu pensei em você. E eu tive que voltar lá. Mas consegui essa coroa. Isso é tão querido da sua parte. É linda. Obrigada pelo presente. Agora as duas irmãs estão sentadas no trono. Esse gato tá perdido. Mas Miana não iria simplesmente embora. Ela o acariciou e o levou pra casa. Nós só precisamos criar uma cauda e barbatanas com magia. Agora esse gato poderá viver debaixo d'água. O pelo do animal ficou prateado. E o gato também usa uma coleira de prata com strass. É surpreendente. Mas os gatos marinhos, como os gatos terrestres, adoram brincar com penas. Miaus! A sereia prateada perguntou ao seu pai Tertão se ela poderia ter seu animal de estimação de volta. Você ainda sente falta daquele seu gato de rua? Sim. Nós éramos melhores amigos. Olha quantos animais nós temos. Você não quer um cervo? Não. Isso não tá certo. Talvez devêssemos ter um cachorro. Pai! Ai, você tá me dando dor de cabeça. Tá bom, você pode ter seu gato de volta. Sim, ele é o melhor gato do mar. Nós fomos feitas um pro outro. Eu vim pra uma audição. Seu tipo é o que estamos procurando, mas precisamos mudar um pouco a sua aparência. Uau! Sombra prata realmente combina com você. Essa sombra é perfeita. Complete o cabelo com extensões de prata. Ah, o que é isso? Snap! O penteado está pronto. Excelente! É hora de mudar. Um cinto com floco de neve vai enfatizar a sua cintura. Fita de brocado transformada em franja prateada. E pique! A magia do inverno trouxe as botas da menina. Não uma capa coberta de neve nas costas de Elza. A rainha prateada do gelo e da neve está linda. No caminho, elas pararam no hotel. Mas o que é esse interior? Ai, é tão brega. Ai, Elza não vai gostar. Oh, não! Tudo bem, vamos consertar isso. Um pouco de magia. Uau! Agora está muito mais aconchegante. E se eu derreter por causa dessa lareira? Agora Olaf pode relaxar e tomar um sorvete. Ai, está tão quente aqui. Iu! Ah, a senhora gostaria de estrelar um novo vídeo do Lalilu? Parece ótimo. Fios brilhantes de cabelo tornaram-se tranças. Ótimos tecidos. Agora é a vez do espartilho. O tecido está brilhando. O espartilho é coberto com monogramas de ouro. A saia bufante linda está fluindo para baixo. Ana amou o seu novo visual. Yay! Ana estava andando pelo porto. Nabu estava vendendo frutas frescas. E havia uma nova atração. Uma harpa dos desejos. Uau! O que aconteceu? É um milagre! Esses espelhos são perfeitos. Eu estou incrível! Assim que Elsa usou o poder do gelo, tudo ficou coberto de gelo. Junte-os com canudos que tenham um arame. Fizemos um suporte com um cone de isopor. O gelo cobriu os galhos e as bagas. Cubra o espelho com prata. Vou ter que respirar no espelho. Aqui. Fica melhor de todos os lados. Ai, é um dia ensolarado hoje. E eu vou deitar. Elsa! Levante-se! Ana está chamando. Elsa! O que é essa bagunça na minha cabeça? Olha pra você! Seus galhos estão saindo! Ana, como você está, querida? É verdade. Vou dar mais uma olhadinha de perto. É isso. Agora não vai derreter. Vou arrumar tudo. Ops! Na cenoura também congelou. Você fica engraçado sem ela. Sabe, eu não preciso de um espelho. Eu mesmo vou fazer um penteado pra você. Uau! Olaf! Por que você não nos contou sobre seus talentos? Uma tampa de plástico mais um canudo equivale a um regador. Torce uma alça. Apare o bico. Um suporte pra uma vela vai decorá-lo. Adicione uma base e... Snap! Folhas douradas aparecerão no topo. É hora de cuidar do jardim. É hora de regar as plantas. Ai! Ana! Eu tenho um problema. Vamos encontrar um substituto. Quais vegetais podemos usar? Milho? Abóbora? Rabanete? Talvez uma berinjela? Nada é tão bom quanto uma cenoura. Mas essa é muito pequena. Precisamos regá-la. Sim! Agora ela cresceu. Até demais! Pronto. Você não tá sozinho. Eu cuido do bebê. Vamos levá-lo com neve e fazer um penteado. Olaf fez um bigode em si mesmo. E ela se parece com a Elsa. Lalilu, aqui está você. Um círculo prateado se transformou numa saia fofa. Uma fita pro top acabou por estar sob uma camada de neve. E é uma capa atrás nas costas. Olha só! Que menina fofa! Eu amo você, Olaf! Socorro! Meu bebê! Vamos colocar você na cama. Bom, hoje foi um dia estranho. Essa tampa vai ajudar. Enrole com papel alumínio. Cubra com argila laranja. Fizemos uma abóbora madura com lados dourados. A terrina de sopa é coberta com uma tampa. Um espeto virou uma alça. Adicione uma folha. E pronto! Uau! E eu não recebo cartas há séculos. Olá, Elsa! Você é tão criativa. O quê? Você está chegando em breve? Mal posso esperar! Preciso cozinhar sopa de abóbora o mais rápido possível. Verduras. Cubra com uma tampa. Olá! Olaf, dá uma olhada nesse prato enquanto eu ponho a mesa. Mas o curioso boneco de neve acidentalmente derrubou a panela. Opa! Rápido! Cubra os rostros. Ah, agora está limpo. Espero que Anna não perceba nada. O que aconteceu? Elsa já está aqui. E Anna está rapidamente trazendo o prato principal. Mas o jantar não aconteceu. Havia apenas um bilhete de desculpas. Olaf estava com tanto medo de estar em apuros. Mas todos apenas riram. Pegue uma forma para essa... Snap! Ela encolheu. Sim, é um trampolim! Ei, traga mais aqui! Cubra com tecido e adicione uma base. Ah, e é tão macio! A cama começou a brilhar com prata. Corte uma bola de gelo para fazer uma semisfera. Que legal! Desenhe monogramas em pergaminhas com cola quente e prata. Decore com flocos de neve. O bebê vai adorar estrenar de carrinho. O babá Olaf decidiu levar o bebê para passear. Mas é impossível alcançar a filha de Elsa. O jogo de pega-pega acabou. Oh, não! O Olaf se separou em partes. Eu não fiz isso de propósito. Desculpe. Vamos fazer as fases? Claro, minha pequena corredora. Vamos para casa. As irmãs Baby Low têm olhos azuis e cabelos ruivos. Essas tranças parecem familiares. Uma roupa e uma fita de ouro. Snap! Fizemos um casaco. Ai, as flores finalmente abriram. O moinho está fazendo sons tão agradáveis. É como se eu estivesse no céu. Vou olhar. Ana encontrou um bebê entre as flores. Ah, de onde você veio? Oh, você parece tanto comigo. Esvazie um recipiente de slime. Uma bola de isopor virou uma base. O boneco de neve fofo com mãos de arame ocupou o pedestal. O fio tornou-se trilhos. Os trenoses estão prontos. Adicione glicerina à água. Começou uma tempestade de neve. Bebê, você vai ficar quieta aqui por alguns minutos e finalmente terminarei o meu livro. Eu quero brincar! Espera um pouco, por favor. Não! A emoção da bebê causou uma tempestade de neve e o quarto ficou coberto de gelo. Ok, vamos encontrar um brinquedo pra você. Você gostaria de uma bola de neve? Ou um gelo? Talvez um floco de neve. Ah, espera. Você gosta dessa bola de neve? Não é linda? O conto de inverno chamou a atenção da bebê. Finalmente eu posso ler em paz. Apare um kinder ovo e pinte-o de marrom. A estraza em todos os lugares. Pétalas brilhantes se transformaram em um belo girassol com um meio brilhante. O fio se tornará um quadro estável. Coloque um travesseiro e um cobertor dentro. E agora a bebê vai ter bons sonhos. Ana decidiu colocar a bebê pra tirar uma soneca no jardim. Mas ela tinha que usar um truque. Ana plantou uma semente mágica. Um verso de girassol está pronto pra levar a bebê para uma aventura adormecida. Um pouquinho de leite na mamadeira. E é hora da soneca. Oi, você chegou na hora. Você pode cuidar da bebê? Claro, sem problemas. Divirta-se. E aí, querida? Vamos escolher um jogo mais suave. Minhas bolas de neve não aguentam. Olaf, oi. Você pode cuidar do meu bebê? Ambos são tão fofos. Ótimo. Ai, eu tô ficando tonto. Bum! Olaf, amigo, acorde. O que você tem? Talvez você tenha adormecido? Ai, meninas, eu trabalhei muito duro. Cadê as bebês? Que bebês? Você provavelmente sonhou com tudo isso.